Eu quero falar agora com você que deseja parar de fumar, mas não consegue. É uma luta, né gente? Aqui em Maceió existem núcleos especializados distribuídos em vários bairros da capital que oferecem suporte e tratamento. Essa é mais uma ação importante agora, nesse mês de agosto, mês de combate ao tabagismo. O Leandro Santiago tem mais informações sobre esse serviço, que é de graça e é com ele que a gente conversa agora. Leandro, é com você. É uma luta complicada, né Douglas? Eu tenho fumante na família e sei como é que é, altos e baixos. Não é simplesmente a pessoa dizer que vai parar de fumar e no dia seguinte ela para de fumar. É muita luta e precisa de muita força de vontade e precisa de ajuda também. Hoje em dia é da luta contra o fumo. E a gente vai falar sobre isso aqui com a Laís Porangaba, que é responsável técnica pelo programa Sessação do Tabagismo da Secretaria Municipal de Saúde. Laís, bom dia. Onde é que ficam esses núcleos aí exatamente de combate ao fumo? Como é que funciona? Bom dia a todos. Então, a gente tem atualmente seis núcleos ativos aqui em Maceió e a gente tem para esse ano, para implantar mais três núcleos. Então, os núcleos que estão ativos hoje funcionam no 2º Centro de Saúde, na Praça da Maravilha, no Benedito Bentes, no Didimo Otto e na Clínica da Família José Aprijo Vilela. A gente tem também no João Paulo II, no Jacintinho, no Sesmac, que eles nos dão um apoio com esses pacientes. E a gente, como eu falei, existe a ideia de implantar mais três núcleos aqui no município, até o final desse ano. E como é que funciona o tratamento? Então, a gente gosta de deixar muito claro que o paciente não precisa de encaminhamento para procurar o tratamento. Existe essa ideia de que precisa e não precisa. O paciente só precisa ter a vontade de parar de fumar, que é o principal. Está com seus documentos em mãos, comprovante de residência também e o cartão do SUS, que é muito importante, e procurar o núcleo mais próximo para iniciar o tratamento. Normalmente, como é que é o tratamento? Psicólogo? É remédio? Como é que é? Então, muita gente procura o tratamento achando que o tratamento é só medicamentoso. Então, quando o paciente procura o núcleo, ele vai ser acolhido, vai passar por uma entrevista, vai passar por um teste, que nesse teste a gente vai saber qual é o nível de nicotina que esse paciente faz uso, quantos cigarros esse paciente fuma por dia. e a partir daí ele vai ser encaminhado para o médico para ver qual é o melhor tipo de tratamento que ele pode fazer. O tratamento não é só medicamentoso, existem as reuniões de grupo, que é o tratamento cognitivo comportamental, e a medicação vem como um apoio para esse tratamento e essas reuniões de grupo. Então, nem sempre o paciente vai precisar fazer uso de medicação. Quem vai decidir qual é a melhor forma de tratamento é o médico. Tá certo, obrigado pelas informações. Só para reforçar aqui para a população, o telefone para você poder ter acesso aos tratamentos, anote aí, já fica com o celular na mão, tira uma foto da tela para você se inteirar. 9-887-352-31. Eu vou repetir, 9-887-352-31. Esse telefone é o WhatsApp também, né? O WhatsApp também, então você entra em contato e aí você pode começar o tratamento, porque, afinal de contas, a gente sabe dos malefícios do cigarro e como liberta ficar livre desse vício, não só para a pessoa, mas para todo mundo que está em volta. Muitas vezes é o cheiro que incomoda, muitas vezes aquela pessoa é fumante passivo, que faz mal também para essa pessoa, às vezes até faz maior mal para esse fumante passivo do que para quem realmente fuma, né Douglas? Volto com você. Obrigado. Obrigado.